Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe. Hugo, agora a gente vai dar uma cultivada, almoçou, agora vai dar uma cultivada. No massa brosa. Bora, retrasada. Ah, pois é, não é o mato que eu acabo de ter três semanas fazendo isso. Aí, passou dois tempos de mar. Apesar de um. Só puxa aqui depois, velho. Tem fússil. Olha, na porta da barra, você não tá aqui. Isso aqui não pesa, não acorda. Três viagens cada uma carreira, até. Hugo, essa palma dessa aqui não tem nadinha, né? Rapaz, seria bom, seria um fácil. Mas pra mandar vestimenta, quando entrar a seca, eu destoco. Porque todo ano cobre assim, né? Todo ano cobre, mas todo ano destoco. Sim, ele vai destocar, né? A gente mata aqui mesmo direitinho. Mas que a gente é boa, a gente continua. Só que... Não tem como dar vestimenta. Aí, esse ano, a gente ia pegar mais aquela outra terrinha pra secar, pra ajeitar, pra plantar. Não tem como dar vestimenta. Ficou fácil pra precarregar, e... ...e... ...um dois, tudo, muito. Eu não tô aqui. Não pareia nem clima da rua, aqui. Ficou fácil pra carregar, e... ...um dois, tudo, muito. Ficou fácil pra carregar, e... Ficou fácil pra carregar, e... ...um dois, tudo. Ficou fácil pra carregar, e... Esse cabinho tu não faz mais esse lar esse ano não é o ponto que mais tem é sair não adianta dizer não tem capuzinho 4 metros aí 3, 4 metros e aí ela tá perdendo só a fuga vem com a carro não adianta dizer grande agora vai 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 Não dá pra curtir a terra toda, né? É, é, é. Por que eu peguei a terra muito grande. Mas olha, pera aí. Não foi tirado todo um dia só. Não foi assim, não foi tirado. Aqui foi papo. Mas tudo bom a ver. Já tudo bom a ver. Muito bom a ver, ai. Agora, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Volta, puxé, volta. Vem pro teu canto, chega. Vem, se bora. Vai. Vai. Bora, puxé, pro teu canto, chega. Cuida. Vai. Ah, puxé, tá aqui o agulho que tava com o dedinho. Vai. Vai. Aí tu acha que tu termina de cultivar daqui pra quando? Vai que é de pedacinho, antes de ficar pra ração. Vai. Dá pra ter certeza. Vai. Esse é sábado. É. Vai. Vai. Ai. 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 É quem fica dizendo que eu falo muito formal, mas tem hora eu acabo a chamar porco. O certo é porco. O certo é porco, mas eu não consigo chamar essa palavra porco, não. Você não está chamando agora? Por muito tempo, sabe? Eu gosto de ir no aliviado, falar do jeito que eu falo com o René. Bora, beijé! Essa cimenta está com uma montada. Essa aqui? A primeira aqui. A partir do mais velho que arrumou, eu já morriu. Foi junto de a caixa. Sim, o vaqueiro, né? É. Mas aí isso é através de marquinhos, de lado montado. É, é ser um vinho também. É que eu não perdi um jeito que eu não. Aí, até o vinho, não sei quantos anos já faz, não. Isso é bem certo, é o vinho. Ai, capo, né? É. É. Mas não perdi mais assim o metrô. Aí, retro, vai. Ei! Tudo feito com perseverança, né? Eu vi, tomando curto direito. Bora, retro! A raideira só tem um pouquinho. A raideira só tem um pouquinho. Porque tudo demorou, não foi? Ai. É. Se tivesse condição de moer e deixar ele na terra. Eu estou cortar ele aí e cobrir a terra. Para estrumar, né? Para ir renovando a terra de novo. Isso é do que o Willian, o dono dos carneiros. Ele mandou um vídeo, uma máquina que vai moendo. E espalhando o solo. Tu viu aquilo? Não. Espalhando o solo. Forrando mesmo. Ah. Forrando mesmo. É porque antigamente, eles tiravam a cana e botavam fundo para tirar a palha. Hoje a máquina corta e vai botando a palha do terreno, né? Já vai seguir com o verso do solo. Uma terra dessa força de festa, ela era mais molhada. Não levava o solo. Porque a vantagem da porrência ali pode ir para o solo, não está levando o solo. É. Aí o molhado é mais. Aí pode trabalhar ali no meio de novo, que é bem molhadinho debaixo. É verdade. E o que a gente sabe é porque... Não tem como fazer, né? Aí. Aqui a gente sobrevive de coisa. O que o capim é... É abundante aqui não. Tem quem trata de velas desse jeito. Mas deixa a desejar. Aí. Eu não escudei. Mas gostei toda vez que eu já estava pensando essas coisas. O que é que a gente sabe é que a gente faz com que ele... Não saiba não. É porque não tem condições de fazer. Não tem como fazer. Porque é o carro já catando um talo em um tapim desse aqui. Como você vê, eu não perco em soltá-lo. É. Porque é tudo sacrifitado. E nos inveja muito curto. Arretrou a gente. Mas a diferença é que você olha aqui para o chão e pode prestar... E aí. Ô, de chapimado, meus plantadores. Capim. A nossa interação está até pegado, viu? Quer ver se vai abaixo, não foi? Sim. Assim, aí o que é que tem cortando na enxada? É. Você não vê matume. Você pode olhar aqui. O chapim quer tirar de trinco. Ele vai subindo. Aqui naquele tupeto, não é? Aí fica no tupeto. Você olha aqui. Não tem tupeto. Aí vem aquele tupeto com... Dependendo da seca, ele não aguenta aqui tudo, né? Porque aí cada dia que se passar, ele vai subindo. Eu vou ter que cortar no outro outro. Você tem a porta mais alto. Aí ele chega um ponto que ele fica muito alto. Fica fora do chão. E nesse vídeo, eu ia ver como é que a gente vai arrancar essa carreira aí por 4 metros. Mudar a sacada. Pelo máximo até 3 anos. Mudar o canto, né? Mudar o canto. Ele renova, sai mais. A segunda fica desse jeito, ó. Porque o porto foi inchado aqui, como você viu. E o porto todo em a raiz, o topo. Quando eu venho dele, quando você faz aquilo, não. Ele porta só a rede de fogão. Não cobre nada. Aí, porque é tudo apressado. Mas quando eu vou tirando com o cavalo, com o biseiro, aí eu vou portando a raiz toda. Eu fazia aqui tirando com uma trinta, com um centro de ramafacão. Todo ano tirava no filho. Mas só tinha gente que tirava até com um palmo de altura. Lá eu tinha que voltar tirando todo mundo na escada. Pra gente não... Pra deixar ele rentre junto com o fã. Ai! Bora, bichete! Ai! Pô, eu vou lá aqui e vou ver se jandou a raiz pra trancar as cabras agora, viu? Vou atrás, pô dele. Pra não rear aqui a bateria, porque... Desde madrugada eu faço vídeo. Aí eu venho aqui de novo. Pra segunda-feira, tá pronto. Aí eu lhe mando tudo. A rifa, né? O negócio da rifa, o rinque e... Tudo. Tudo que for, pra você já lançar, pra gente fazer isso mais rápido possível. Mas quando a raiz do... Se for, se for, se for, se for direitinho, ela vai correr pela federal. Porque ninguém nem ficou isso. E quando fechar, né? É a rifa da bezerra, gente. Pra comprar a ciladeira. Pô, gente, valeu. Fico com Deus. Porque tem muita gente perguntando como é que se inscreve. Aí, tá pronto já o negócio, né? Tá com o link, cara. Tá com o link. Manda o link. Aí o ganho... Aí, no caso, quando eu botar esse vídeo, não tem como botar o link. Como é que faz pra mandar o link pro povo? Eu não sei como é que copia, né? No WhatsApp, a gente copia no WhatsApp, mas... Qualquer coisa... É, a gente vai... Eu vou mandar pra ver aqui. Algum jeito eu digo. Vou ver esse meu menino da pesquisa lá pra ver como é que faz, né? Coloca, né? É. Porque aqui não, o número é o... É. É um linkzinho que nem... É o... Quase do YouTube mesmo. Eu acho que... Numeração, gente. Mas a numeração, é quantos números é? Assim sim. É um bocado. É, né? Mas que eu podia botar os números e o cara copia lá e, né? Eu vou parar aqui pra tu olhar aí. Aí, no caso, é isso aqui, né? Uhum. Aí, a chave fixa. A chave fixa, né? Porque se alguém... De qualquer forma, tem que mandar pra mim o comprovante. Porque eu não tinha conta no mercado pago. Aí... Pronto, aí no caso, isso aí é teu número, né? É. Pronto, o pessoal quiser mandar o comprovante, manda por aqui, né? É mandar pra eu ir colocando pago porque eu não consegui colocar pra ser direto por caso que eu não tenho conta no mercado pago. Vai pagar mais uma taxa. Eu já paguei R$500 pra poder fazer esse link aí. Pronto. Aí... Ó, Rita. Aí no caso, isso aqui é a bezerra da rifa pra comprar as ciladeiras, viu? É uma bezerra ou vai dizer nada. Pequena e grande bezerra, em termos de raça. Ela tem três gerações de... 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 De alta... Da alta genética. Ela é filha de Atos, neta de Sumac e bineta de Guaúna. Aqui tem oito meses. Aí tá pequena no tamanho, mas grande na raça, na qualidade. Tudo de raça de genética pura, né? Só genética pura. Ela tava solta no mato? É que eu levei solteiro. Não tinha acidez, senão ela tava bonita. Eu garanto que tudo recebendo, vai receber uma bem gordinha. E outra coisa, quem comprar de longe que não compensava em pegar, a gente paga R$300,00 na bezerra. Ou eu vendo, ou mando dinheiro. Mas se conseguir mais outro valor a mais, eu mando valor pufo pra curar da bezerra. No caso, uma pessoa de distância vinha comprar. E no caso, se ele quiser vir buscar a gente, né? É, não, aí é que tá disposto de... De quem ganhar, né? De quem ganhar. Pra isso aí, pra o vídeo não ficar muito grande, que eu vou emendar nos outros. Aí eu vou botar o link aqui no vídeo. Aí ela vai copiando e vai digitando e cai na conta, né? E quem, assim, aí, quem não quiser... O link já veio o meu pixel, que é o número do meu telefone. E alguém me perdoe se colocar a mensagem que eu não... Veja logo, que eu só tenho tempo a mais à noite. Eu vou procurar responder a todo mundo. Agora, com paciência. Sim. E no caso, quem quiser dar alguma doação pra interar, né? Seja o que for aí... Já chega a sair alguma doação de alguém? Claro. Aí vai botando no piso aí. Viu? Valeu e muito obrigado, viu? E boa sorte que... Vou citar nomes, porque citar nomes é muita gente. É gente, é. Pois é, valeu e muito obrigado, viu? Valeu. Peraí, e boa sorte, né? Que Deus nos ajude, né? Que vai servir pra muita gente, né? Até a gente que sim. Deixa eu puxar pra cá. E fui. Fica com Deus. Se inscreva no canal de Universo, deixa o like e compartilhe.